Canto o sinal Canto o sinal Não se esqueça de mim Viajando por terras distantes A cruzar esse chão brasileiro Levaremos a mãe triunfante Com a bênção ao Brasil inteiro Revençamos para o nosso lar Quanta saudade deixamos aqui Que já vivemos a nos separar Minha mãe Não se esqueça de mim Quando o sol se solteira na serra E a tristeza bater sobre nós Levaremos os braços da terra Vem se corremos ao lado de nós Revençamos para o nosso lar Quanta saudade deixamos aqui E já vivemos a nos separar Minha mãe Minha mãe Não se esqueça de mim Minha mãe Não se esqueça de mim Minha mãe Minha mãe Não se esqueça de mim Minha mãe Minha mãe